Fala pessoal, Eric aqui, cara, notícia que bombou, eu tive que fazer um vídeo aqui agora rápido A Riot Games finalmente contou sobre o que vai ser o novo jogo dela, né? Que a empresa tá fazendo um jogo já tem muito tempo e finalmente a gente já sabe sobre o que será Sobre o estilo do jogo, né? Então pessoal, vai deixando o link, o like, né? Link não, vai deixando o like nesse vídeo aqui É um vídeo notícia rápido, se você gosta de estilo de vídeo assim, você tem que deixar o like Se inscreve aqui no canal, mas pode você não perder nada Comenta qualquer coisa, comenta se você ficou apontado, desapontado, blá blá Vamos lá pessoal, a empresa Riot Games tinha comprado em 2016 a Radiant Entertainment Que era uma desenvolvedora de jogos, né? E era uma empresa que tava desenvolvendo um jogo chamado Rising Thunder Vou tentar achar aqui, ó, vou dar um google nesse jogo Rising Thunder pra vocês verem algumas imagens do jogo, beleza? Então essa aqui, por exemplo, são algumas imagens do jogo aí do Rising Thunder Desde 2016, então, criou esse hype que a Riot ia fazer um jogo de luta, né? E aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo e nada da Riot anunciar nada A gente teve no ano passado, é todo aquele mistério sobre um RPG de League of Legends Aquele boom todo que deu Muita gente ficou pensando, ué, então a Riot não vai mais fazer um jogo de luta Rolou bastante, bastante isso, né? Tipo assim, teve um boom gigantesco Depois a Riot, o CEO, o co-fundador, né? Eu acho que foi o Trindamé, foi a público e falou Gente, a gente não tá fazendo um RPG Contou a verdade, me desanimou, fiquei triste Muita gente ficou triste, então A gente já sabia desde então que a Riot não ia fazer um RPG, né? Eu pelo menos já sabia porque o cara falou, sei lá, tem quase um ano Que a Riot falou que realmente não vai ser um RPG Que eles vão trabalhar no RPG Na época ficou bem claro, assim, que provavelmente não seria esse jogo de luta Que a Riot tava trabalhando E agora finalmente a gente teve a confirmação Rolou no Evo, né? O Evo, pra quem não sabe É a maior competição de jogos de luta que tem no mundo É uma parada que tem vários jogos ao mesmo tempo Tem a sua competição, tipo, no mesmo local É uma parada insana, sabe? Tipo Mortal Kombat, Dragon Ball, Street Fighter, Smash Vai rolar tudo isso, é, começando agora, né? Durante toda essa semana aí E aí, pessoal, lá a gente teve um Rioter falando sobre isso, beleza? E o Rioter meio que é o Tom Cannon, né? Que é o Rioter aqui, tô lendo aqui o nome dele agora Eu só tô vendo isso tudo agora Ele virou e falou, né? Sobre o estilo de jogo que a Rioter tá fazendo Que é um fighting game Então eu vou assistir agora aqui o clipe do cara falando Que eu não vi até agora, beleza? Bora dar uma olhada Beleza Eu vou só explicar mais ou menos o que ele falou, né? Porque o cara falou inglês um tempinho Muita gente tá assistindo e não sabe inglês Ele falou, né? Que no momento, né? Pelo que eu entendi no momento, 2016 É... Eles... Quando eles entraram dentro da Rioter Então esse cara, ele tava trabalhando na produção do Rising Thunder Nessa empresa já, né? Na Radiant Alguma coisa que eu já esqueci o nome Radiant Entertainment Não, agora eu tô físico demais Ele falou que eles tiveram... Tipo assim, eles não podiam falar sobre muita coisa, etc Não podia ficar muito... Ser muito aberto sobre o que eles estavam fazendo e tudo mais Só que agora ele pode falar E ele falou Estamos trabalhando um jogo de luta pra Riot Então a gente vai ter um jogo de luta pra Riot Games Algumas coisas que eu vou deixar aqui em aberto Que tá bem aberto mesmo, né? Esse jogo vai ser baseado com o personagem do League of Legends? Provavelmente não É o meu palpite, acho que não Esse jogo vai ter alguma correlação com o universo League of Legends Com o universo de Runeterra ou não? Se realmente, sem nenhuma correlação nenhuma Vai ser outros personagens Outro jogo completamente diferente Né? Isso é uma coisa que eu penso Esse jogo, a gente vai ter alguma mecânica inovadora Alguma coisa de muito inovador Que a Riot vai trazer Porque a empresa... A Riot não pode simplesmente trazer um jogo Que já existem vários jogos iguais, né? A Riot é uma... Publisher gigantesca hoje Eles têm que chegar e fazer barulho, né? Então, o que você acha de novo que a Riot... É meio complicado também Falou o que você acha de novo Porque... É muito aberto, né? Mas... Será que esse jogo vai ter alguma coisinha Alguma coisinha a mais, né? De novo, de novidade, etc? Então é isso aí, galera Lembrando outra coisa Um dos cofundadores da Riot Tinha falado que a ideia da Riot Seria lançar um grande jogo A cada 10 anos E agora, esse ano O League of Legends vai fazer 10 anos Então vai estar na hora da Riot lançar esse jogo Então, não só ele confirmou Que a empresa está trabalhando em jogo de luta Como... Tudo indica que esse jogo deve ser lançado Esse ano Porque vai fazer 10 anos de League of Legends Então está na hora da Riot O cara virou e falou Que a gente quer lançar um grande jogo A cada década Primeiro já foi League of Legends evolucionário Mudou o mundo da indústria de games e de esportes Para todos sempre E agora... A gente vai ter um jogo novo sendo lançado Então esse ano também Será que o Serial Rising Thunder Vai manter o nome do jogo E tudo mais Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu deixo essas questões aí para vocês Deixa o seu like nesse vídeo Que é muito importante mesmo Mete o dedo no like Comenta aí se você ficou satisfeito Se você curtiu Se você não gostou Fala aí O que você achou mesmo Pode falar aí Pode... Sei lá Se você ficou bolado com a Riot Pode xingar a Riot aí nos comentários Se você curtiu Se você gosta de um fighting game Se você é aquele cara que manda bem No The King of Fighters Se você é aquele cara que É um mito do Street Fighter E está animado para jogar Esse joguinho de luta Comenta aí que você vai Nesse você pega challenge Agora sim eu pego challenge Porque em jogo de luta Eu sou bom, beleza? Então é isso, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu fiquei bastante animado Parabéns aí para a Riot Games Finalmente, né Falando sobre o grande mistério, né Que já não era tão mistério esse Mas todo mundo estava ansioso para saber E vê se lança esse jogo logo, Riot Meu Deus do céu Está na hora, né? Eu vou fazer um adendo aqui Antes de terminar esse vídeo Gente, e o TFT, né? O mais engraçado que foi assim O cara falou isso O Brian lá falou essa parada Que o... De 10 em 10 anos Mas o TFT meio que é um jogo novo, né? Um jogo que está dentro do universo League of Legends Mas é completamente diferente Do League of Legends Então é praticamente um jogo novo E pegou O TFT é um grande sucesso Então será que... O TFT acidentalmente se tornou O terceiro jogo da Riot, né? Já que eles estavam trabalhando nesse segundo O TFT, será que realmente Acidentalmente eles não tinham nos planos dele, né? Porque o Auto Battle É uma parada que bombou nos últimos 6 meses Será que realmente não estava nos planos dele e tudo mais? Né? Será? Eu estou deixando vários questionamentos, né? Esse é aquele vídeo que eu falo, falo, falo Mas não falo nada A notícia é essa, galera A Riot está fazendo um jogo de luz, beleza? Deixa o seu like Se inscreveu no canal Um grande abraço E acessa o Mais Esportes aí, beleza? Deixa o like, né? Valeu, falou!